Bom dia meus amores Vou iniciar mais um vlogzinho pra você dizer que vocês amam um vlog né meu bem Gente, é, caiu isso, calor, calor, tô aqui topzinho, shortinho e a barriga, bucho, quebrada Tá calor, ia dormir, ia montar barrendo a casa E olha o solzão, olha o solzão meu bem, olha Ele adormiu, o ventilador vai fazer barulho, então não liga Nicola Oi Eu tô lindinha porque eu tô filmando Buche só, mas pode ser essa menina no pé Esse buche ficou pior Vou tomar café agora E vou, enquanto eu tomo café, eu vou editar o vídeo que eu já gravei pra vocês Ainda tô muito rápida no negócio aqui Aí eu vou editar o vídeo pra, pra o vídeo que vocês assistiram antes desse Então, daqui a pouco eu volto com vocês quando eu tiver editado o vídeo Então não tenho sossego gente, pra ele tá quente dormindo né Então volto já Hora do almoço do baby Tá aqui comendo já A papinha dele, a papinha pronta da vez que a gente comprou de novo Essa aqui é de, acho que é de legumes com carne Não Mandioquinha Mandioquinha com carne Com carne, é Né neném E ele ama mamão, depois vocês vão ver ele comendo mamão, alegria dele gente Ele é mamão Né filho Isso é uma alegria Tá comendo bastante, a gente come um pratinho desse aqui todinho Né neném Ele tem que segurar as mãozinhas dele, senão ele taca na cara e derruba Pra derruba tudo Tem uma força Acho que ele consegue levantar uma cadeira Consegue, ele levantou aquele dia, o braço do padrinho dele levantou a cadeira Pois é Vamos terminar de dar a comidinha dele aqui, depois a gente volta com vocês Pronto Pronto, gente Prontinho Já editei o vídeo Que vai lá No caso ontem Se você assistiu o outro, vai no caso ontem Então já editei Agora eu vou fazer o arroz Alho Pegar aqui a cebola Minha cebolita Acho que eu vou fazer também com cenoura Pra não estragar aqui Fazer com cenoura também E é isso Aí eu vou pegar o azeite Eu vou começar a fazer a coisa com o azeite Pra ir comer saudável Tá errado esse negócio De fazer tudo com ela Olha os bonitos da tapioca tão ali Esse aí tem um gratão, né? Não sei É bom a gente comprar aquele negócio que vende, né? Que coloca dentro Faz só as gotinhas? É Deixa eu abrir aqui Vou fazer o arroz E vou acabar com vocês Pronto Já ralei a cebola Que tem o ar Já que já tava raladinho Que vem naquele spotinho pronto E a cenoura Coloquei o azeite Agora eu vou ligar aqui o fogo Pra gente poder começar Pronto Quem me conhece sabe Que acontece Que sai na época Adora Um sazãozinho no arroz A gente sempre coloca Então tá aqui o sazão Depois dá já o arroz Que eu vou usar isso daqui Gente, ó Fica pra gente mesmo Só pra gente Dá pra hoje, mãe? Eu acho, né, amor? Não Dá, não? Não Dá pra hoje, Tóche? Ele pode botar mais um pouquinho Não sei E aqui o sal Que eu vou usar daqui a pouquinho Então eu vou dar uma refogada aqui Primeiro, né, gente? Vou refogar Tem um lazeite gostoso Empresas me mandam Tô terminando aqui Ele pode conversa mais um pouquinho Acabei de dar um banho Acabei de dar um banho Nesse mocinho, né, filho? E tá tão gostoso Dar banho nele agora, gente Porque É a fase que ele tá se sentando, né? Porque ele é preguiçoso Ele vive no colo Então ele tá demorando pra se sentar Mas é a fase que ele já tá se sentando Então ele se sente na banheirinha Fica brincando com as coisinhas, sabe? Uma delícia, né, filho? Tá uma delícia Tá vendo essa coisa Mais linda, tá, mãe? E olha, gente Comendo Estou falando do dedo do pé Não aguento Eu fazia isso Quando eu era pequena também Estou falando do dedo do pé Passar aqui Essa pomada maravilhosa Aliás, vocês viram As dicas que eu dei Tem vídeo Que eu coloquei essa semana Mostrando As 5 dicas Para a mamãe de primeira viagem Então você é gravidinha Corre pra assistir Que tá muito importante Porque É coisa assim Que ninguém me falou E que eu tive que aprender na prática Né, filho? Aprender as duras pernas Então O importante que você veja Pra você não errar E Cuidar as suas de seu bebê Né, não, amor? É assim, gente Ai, meu Dá esse pé pra mim Dá esse pé pra mim, filho Dá esse pé pra mamãe Ele tá morrendo de sono, gente Tá caindo de sono Só coçando o olho Tá com muito sono Né, meu amor? Tô com sono, titias Eu vou dormir Porque minhas mamães vão almoçar E mostrar um filme na Netflix É assim É assim É assim E eu tenho que produzir conteúdo Também É, meu amor Não esquece de me seguirem lá no Instagram Tô mostrando, gente Tô mostrando muitas dicas Tô mostrando muitas dicas pras mamães Pras tentantes Principalmente, né Ai, que querem Pessoa de mesinho Dica de exterminação caseira Remédios pra tomar Qual o melhor alimento Pra quem quer engravidar Então assim Vão lá Dá uma olhadinha Gostei até Como fazer Pra você tentar engravidar Oi, meu amor De um menino Ou de uma menina Tem gente que quer engravidar De um determinado sexo, né Então Tem lá também Mostrando Quais as possibilidades Que você tem Tentar engravidar de menino Com mais chances E tal É assim Eu vou deixar passando aqui O Instagram Pra vocês verem Como tá incrível Não é porque é o que fiz Não Mas tá incrível Tô aprendendo muito A deixar o feed Arrumadinho pra vocês Muitas dicas Muitas fotinhas Nossas, né Gente Muitas fotinhas Nossas, gente Tem lá Perfuminho Pra não ficar pedindo Prontinho Deixa eu ver Esse cabelo Gente Tá uma coisa Amarra Esse cabelo Eu tô muito cabeludo Gente Eu tô muito cabeludo É, gente Tô muito cabeludo Eita Você vai arrotar não, né Filho Cinei lá todinha Arrotando Pelo amor de Deus Eu não gosto E gente Eu pedi Uma forcinha Pra vocês Eu preciso Que o meu canal Pra que ele seja Minha fonte de renda Realmente Eu preciso Que o meu canal Tenha Pelo menos Mil visualizações Por dia Então assim No vídeo que eu postado Eu tenho mil visualizações É Oi, meu amor Eu tava tentando postar Dois vídeos por dia, né Mas eu vi que as visualizações Baixam Porque o povo Fica meio confuso Então Não assiste nenhum Nem outro Então eu vou postar Só um mesmo E eu preciso Mil visualizações Por dia Então o que vocês podem Fazer pra me ajudar Pede pro titio Mamãe Todo mundo aí Me ajudar Assiste um pouquinho Cria uma alta conta E me assiste Por essa alta conta Pra dar a visualização Dar o like Entendeu Eu tenho até mil por dia Porque aí você Eu conseguir fazer Uma renda do YouTube E quem sabe Até eu consiga Procurar mais vídeos Pra vocês Aí quanto mais Visualizações Se eu tiver Mais o YouTube Vai me recomendar Pras pessoas Mas eu sei que a gente Nova mais O meu canal vai crescer E eu não vou precisar Trabalhar fora Nem nada Eu vou ter a renda do YouTube Então assim Me ajudem aí Minhas visualizações Por dia Por favor Não é muito O meu canal tem De três mil pessoas Então assim Dá pra Dar essa força Tá bom? Né filhinho Minha vó Mimir Gente Porque eu tô com sono Olha esse cabelo Enorme Eu vou Mimir Porque eu tô com choninha Gente Eu tô com choninha Como é que eu tô linda Gente Arramadinha Agora eu vou Pôr ele pra dormir E vou almoçar Então Acabamos de almoçar Ian dormiu E gente Tô assistindo esse filme Aqui na Netflix Que é maravilhoso A festa de formatura A história de uma menina lésbica Que queria levar a namorada Pra formatura Só que aí a escola Decidiu cancelar a festa Só pra não levar a namorada E aí os atores Meio que fracassados Vão tentar ajudar Então Muito bacana Porém é musical Eu não gosto muito de musical Mas Tô gostando muito Do enredo da história Sofia dormindo Nicole dormindo A gente vai assistir agora Com uma chocolatinha Assistir o filme Né bebê Essas calcinhas mostrando Olha que as calcinhas mostrando Esse aqui é o short da guerra Tá furado? Não Pois é Solzão lá fora Amanhã gente Eu vou acordar cedo Vou tentar né A boca duvida de micro Eu vou acordar cedo Não vou ficar rindo Mas eu vou acordar cedo amanhã Porque eu tenho que limpar esse sofá Ian fica gorfando no sofá Fica podre Então Eu vou limpar ele Colocar lá fora assim ó Pra deixar bem quente Se bem que esse agora Que é o melhor pra mim Voltar amor Olha aqui O sol tá fino E aí eu vou limpar ele direitinho Se der eu mostro até pra vocês Eu faço um videozinho Agora vamos Vamos assistir comigo Ó Já quero Vou pegar aqui o chocoladinho Qual a coisa que você quer? Churrasco Três Fiquei churrasco Fiquei churrasco A outra Eu tô bagunçada aqui Não sei não Presunto churrasco Presunto Galinha Porque não Galinha Porque eu não gosto de galinha Eu odeio coisa de galinha Tá Qualquer um Pra pegar Então deixa eu ver aqui De presunto Essa eu gostei de presunto Pronto Nosso armário é mais besteira Do que outra coisa Mas tem arroz e feijão Gente Não se preocupe Tem muito arroz e feijão Aqui a gente compra É Ok A gente compra Nossa besteirinha também Olha esse algodinho aqui Ó R$0.70 Grandão Aí a gente faz o que? Aproveita e compra Pra não ter o que comer Vocês não tem o que comer Essa ditadinha Agora tem Entendeu? A gente vai comer Eu gosto de fuminho Partiu Enquanto o amor O amor está aqui Amassando O mamão Pra dar pra ele Quando ele acordar Enquanto isso É uma bonita Gente Em cima do armário E comendo mamão Vocês acham que ela Não gosta de mamão? Amo mamão Nicole Olha isso Temos uma criança Uma criança aqui Muito bom o filme Apesar de ser Musical Mas é muito bom Gostei Frutinha que ele mais ama Né amor? Mamão Muito Olha ela Ai queria uma piscina De plástico Agora Vou colocar aqui E me acabar Ai sabe o que eu vou fazer? Aproveitar que ele está dormindo Agora minhas plantas Aproveitar que ele está dormindo Está acabando Vou aguar minhas plantinhas Vim aqui agora Regar Olha gente A cebolinha Minha amiga trouxe Que ele Plantou aqui Tomara que dê certo Se Deus quiser vai dar certo E trouxeram adubo também Plantaram bem direitinho Agora estou precisando cuidar né Não eles me matam Aqui ó Está cuidado Está registrado Que eu estou cuidando Ali tem Acho que é couve Que ela falou É couve Aqui é couve Eu também vou aguar Gente é aguar ou regar Eu só falo aguar E vou ali também ó Aqui as ervas dos gatinhos E ali como vocês já sabem né Coqueiro, mamão, acerola Então vou regar tudinho Eles fizeram essa Essa rodinha em volta Assim, escava em volta Que é para a água ficar Poçada ali Não se espalhar Entendeu Maravilhoso É não Quem tem casal de amigos Assim ó Agricultor Tem tudo E aí eu vou agora Arrumar aqui É quem me plantou Esqueci o nome disso aqui Gente Pelo amor de Deus Mastruz Mastruz com leite E ali é pinha Não sei porque minha mãe Prontou pinha Pelo amor de Deus Mas enfim Agora eu vou arrumar Vou tirar aquele saco dali Que ali veio O adubo Veio o adubo Aí agora eu vou tirar Limpar E vou Regar Regar Acho que é regar Que se fala E olha o céu Como está lindo Está vendo gente A água fica assim Empoçadinha E ela não espalha A parede Quando espalha Realmente não penetra Na raiz Não hidrata a raiz Para poder crescer Então assim Eles fazem ficar bem melhor Aí eles já fizeram Certinho Aí agora é só cuidar E eu vou terminar aqui Depois eu volto Com a programação normal Tchau Tchau mamãe Ai minha filha Está tão foco Com você Mãe Cadê o neném E mamãe Cadê o neném Oi filha Oi 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 Vamos, vamos dançar! Amor, vamos dançar! Amor, amor, amor! Que coisa mais linda! Seria do camo de ser vergonha, gente! Eu gosto de dançar! A mão pra dançar! Cadê a mão pra dançar? Vamos dançar? A mão? A mão! A mão, filho! A mão! E bate o pé! E bate o pé! Bem bonitinho! Vocês dois buchudos dançando! E bate o pé! Gente, finalizou o vídeo agora! Já... Ficou o tubar café já! Fez um brownie pra gente comer! Comer 4 pedaços! Brownie e pão é qual a mesma? Faz mais de 4 dias que eu não como pão! Só... Quando foi que a gente foi no carojo? Foi... Foi no final de semana ou foi na semana? Foi no carojo! Eu acho que foi uns 3 dias que eu não como pão! Só o bolacho e agora o bolo! Que a amor fez, né amor? Faz dias que eu não como pão! Faz dias! Pois é! Domingo! Acho que foi... Foi segunda que a gente foi! Desde domingo que eu não como pão! É, desde domingo! Não é isso! Estamos evoluindo, hein? Não vai bater pra aguentar, hein? Sai não, cara! Pois é! Vou finalizar esse vídeo! Você sai aqui! Porque você não acha que tá na cara de você! É! Finalizar o vídeo! Volto amanhã com mais vídeos! Se der certo! Se eu conseguir! E é isso, meus amores! Tchau, Ian! Tchau! Olha! O tchau dele! Gente! Olha, gente! O que Ian faz? Viu! Ian! Olha a mamãe! Dá pra dançar! DINGA 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 Eu gravei pro pessoal! Ele dançando! Tá se vergonha demais! Essa criança tá aprendendo tudo rápido, gente! E é isso! Até o próximo vídeo! Manda beijinho! Deixa o seu like! Deixa o seu like! Comente! Se inscreve se for novo aqui! Fica sempre com a gente aqui nos nossos vídeos, tá bom? Tô lá no Instagram também! Aproveito já pra me seguir lá! E é isso! Um super beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, gente! E o beijo de hoje vai pra Jocila Andrade! Um beijo! Jocila tá sempre aqui nos vídeos também! Muito obrigada pelo carinho, viu? Beijo, 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 beijo da gente! Beijo! E até o próximo vídeo! Se você quer ter seu beijinho aqui também, comenta bastante aí! Que uma hora vai chegar a sua vez! Eu vou escrever um comentário e vou trazer pra cá, tá bom? Então um beijo, Jocila! Até o próximo vídeo, gente! Tchau, tchau!